Alô minha naçãozinha do Piseiro, né quem não tá com saudade? Nós estamos com um golpinho, passando aqui porque eu tenho um convite Rapaziada, todos vocês que estão com saudade aqui no Piseiro Olha gente, virtualmente vem matar a saudade com a gente Nessa quinta-feira, nessa quinta-feira Eu logo todo agora estarei realizando o Piseiro Viajando com um bom dia Isso mesmo, diretamente da casa do Rei das Cabritinhas em Nova Olinda Para todo o Brasil, a gente vai estar lá fazendo muito sucesso Com esse quadro Estouro de audiência Terceiro Viajando com um bom dia, nessa quinta-feira Diretamente da casa do Rei das Cabritinhas, Cícero Bordinha Em Nova Olinda para todo o Brasil Confira aí as atrações que vem com a gente fazendo muito sucesso E muito desejo pra galera Ao vivo pelo nosso Facebook do Dival Pinheiro E também pelo canal do Youtube Simão na web, é isso mesmo? Sai que Rai e Simão na web também vai estar transmitindo a noite Vem com a gente É nessa quinta-feira Três Com esse ponto marcado Terceiro Viajando com um bom dia Confere aí as atrações que vem com a gente Olá Brasil, aqui que fala Bordinho, o Rei das Cabritinhas Gente, nesta quinta-feira você não pode perder O programa Bom Dia da Rai e Simão na web Em nome do Dorge Val Pinheiro Vai estar na minha casa, beleza? Fica ligadinho, o programa Bom Dia nesta quinta É na minha residência, vai ter o Rei das Cabritinhas, claro é E várias participações, cantando os meios, tá bom? Você acompanha também pelo canal do Youtube da Rai e Simão na web Valeu gente, abraço, até quinta-feira Se Deus quiser E me tocou Sim que eu atendi Uma voz já me falou Olha lá no Instagram E vejo que alguém postou Quando olhei era meu grande amor Foi triste Um outro cara do seu lado Isso me apavorou Eu fiquei desestirado Ao ver aquela cena de amor Eu não aguentei, chorei E comecei a relembrar De tudo que você